Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se 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 eu te pego, ai, Vem a meu lado, ninguém vai ficar pegado Quero ver esse futuro, a lançar uma loucura Vem a meu lado, ninguém vai ficar pegado Oi, 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 oi É pra quebrar cultura, vamos dançar cultura Oi, 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 oi Seja amore, não irá bem balançar cultura Oi, 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 oi Cintura sola, a media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, no te canse ahora Moré na praia ao meu lado, ninguém vai ficar perado Eu perdi a cultura, a raça é uma loucura Moré na praia ao meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura, amor Oi, 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 oi Seja amore, na prima lançar, cultura, amor Ai, 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 ai Já, 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 já Não abra, li mulher Cintura de cima, cintura de cima, da meia volta, cansa como Juro, não se canse agora, que não só começa a mover a cabeça, cansa como Juro. Juro! 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 Juro!